Essa indicação, Luiz, é a indicação número 63, eu venho aí junto com o respaldo da lei municipal número 1.233, de 19 de outubro de 2020, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que concretize abandonamento em via pública. Então, nesse ponto, eu solicito aí junto ao nosso gestor e ao nosso secretário de administração que faça aí um convênio junto com o governo do estado para que haja um TAC, possível TAC, alguma situação favorável para a remoção desses veículos. Caracteriza principalmente essa cobrança em relação ao local da delegacia, ao qual a gente sabe que já houve aí o momento de leilão. Alguns arrematados, então, vão diminuir um pouco daquele fluxo de veículos estacionados naquela via, ao qual se torna muito perigosa, onde já teve vários acidentes, há também toda situação de visibilidade que incomoda, fica pouco. Então, busco aí, nesse momento, esse tipo de cobrança. É motivo de denúncias, tanto na ouvidoria daqui, como provavelmente também na ouvidaria da prefeitura, e isso também em ações do Ministério Público. Então, como vereadora desse município, busco aí, através de sugestões e reclamações de munícipes, que haja aí essa probabilidade de TAC entre o governo e o município de Alto Garças, para que haja um pátio reservado para esses veículos serem removidos da localidade dali. TAC